Olá a todos, hoje trago-vos um vídeo sobre as minhas comprinhas de maquilhagem, como vocês podem ver pelo título. Eu decidi fazer este vídeo porque estes dois últimos meses, mais este mês de final de maio, junho, que eu ando a gastar muito dinheiro, não, não é propriamente assim, não anda a esmanjar o dinheiro todo, mas fiz bastantes compras a nível da maquilhagem porque, como vocês sabem, eu estou a tirar o curso de maquilhadora profissional e tenho intenções, faço questão, não é, de ter essa profissão, quero ter essa profissão. Por isso, achei que era melhor começar a investir aos pouquinhos em material, também para uso profissional e algumas coisas para uso pessoal e decidi partilhar convosco o que eu tenho comprado ao longo deste tempo. Por isso, se vocês querem ver, continuem a estes. Vamos lá começar então. Em primeiro lugar, o que eu comprei foi algo bastante bom, útil, resistente e relativamente barato. Eu fui no outro dia à Séfora e, como vocês sabem lá, tem malas de maquilhagem, aquelas cinzentas normais, pronto. Essa mala custa, salvo erro, ou 80,99 ou 89,99 euros. Eu achei demasiado cara para aquilo que era, realmente, mas ia comprar mais tarde, porque não tinha outra hipótese, porque precisava de uma mala para trabalhar rapidamente e não ia esperar até a expo cosmética para comprar uma. Por isso, ia comprar. Até que eu soube que a La Roa Merlin vende caixas de ferramentas que são exatamente iguais as da Séfora. Mas, exatamente, é mesmo exatamente. Simplesmente não tenho lá um crachazinho de Séfora. A minha caixinha da La Roa custou 30 euros e a da Séfora está a 80 e tal. Vou-vos mostrar. Ela é exatamente igual à da Séfora. Ela é exatamente igual. Está ali qual? Ai, estou a um bocado pesado. É exatamente igual. É mais resistente. Eu acho que ela é mais resistente porque uma pessoa a mandar assim patadinhas na peixinha, nota-se que esta é mais resistente. Porque é caixa de ferramentas mesmo. E é ótima. Tem as chaves, tem as divisões de todas. É espetacular. Se vocês quiserem um vídeo a mostrar a minha malinha de maquilhagem assim detalhada, é só escrever que eu faço. Outros produtos que eu comprei, agora há produtos mais assim... usáveis no nosso... no rosto, não é? Eu vou contar este, apesar de já teres de falar dele. O Eyeliner em Caneta da Kiko. Eu não tenho a certeza se já o mostrei no vídeo. Sei que mostrei no Favoritos do Momento, mas compras e isso não. Eu, na altura, falei-vos muito bem dele. Que eu gostei bastante dele e tal. Ele já nem fica. Ele ficou, ficou. E ele é resistente à água, não é waterproof. No entanto, eu, na altura, disse que ele era um dos meus preferidos e agora detesto. Mas detesto mesmo. Porque começou-me a acontecer... Eu não sei se é da maneira como eu comecei a fazer o Eyeliner, a tentar carregá-lo mais e a puxá-lo e não sei o quê. E chegava à casa e tinha tudo carimbado. Tinha aqui o Eyeliner todo. E credo que figurinhas que eu devia ter feito e ninguém me disse nada, como é óbvio, não é? Por isso, eu cheguei a casa e eu... Ai! Estava preta e aqui, na linha do cócco, completamente preta. E eu, meu Deus, isto carimba, que horror. Por isso, ele está completamente do lado. E eu só utilizo para fazer um Eyeliner hiper, mega fino. Mas... Fino, fino, fino! E já nem uso para puxar-te. Só, talvez, com a pontinha para dar um toquezinho. Mas, de resto, mantenho-me fiel ao meu gel Eyeliner da Mayblad. Isto foi uma das comprinhas. Ele, na altura, estava em promoção. Mas eu acho que ele agora está a 8 euros. Acho que é 7,99. Alguma coisa desse género. De seguida, comprei uma máscara de pestanas. Waterproof. Porque dá-me sempre jeito ter uma máscara waterproof. Porque dura sempre mais nas pestanas. E não... Com o suor, não tem tendência a aborratar, nada do género. A escovinha dela é boa. Dá bastante. Dá algum volume, vá. Para o preço que ela custou, não foi nada má. Foi 4,99 euros. Apanhei numa promoção. É desta marca. Eu não... É o único produto que eu tenho desta marca. E só o conheci mesmo quando comprei esta máscara. E... Para aquilo que eu quero, assim, para o dia-a-dia, até dá. Mas, por exemplo, para ter umas pestanas volumosas, mesmo, tem que estar aqui um bom tempo. Mas, para a desenrasca, perfeito. E foi uma das outras comprinhas que eu fiz. Outro produto que eu adquiri, que realmente eu adoro e andava maluca à procura desta cor e encontrei-a, só na Policosmética de uma shopping, foi a Color Tattoo da Maybelline. Eu ando maluca pela Color Tattoo. Acho que muita gente anda, porque elas finalmente chegaram a Portugal. E eu descobri, nos Estados Unidos já existem... Ah, é, não é? Como vocês sabem. Mas agora, nos Estados Unidos, fizeram, assim, uma nova gama delas. Com... Com elas têm uma espécie de efeitos... Ai, é espetacular. Vocês têm que ir ao site da Maybelline. O de americano, não o português. E tem lá as novas, com novas cores. Outros metalizados. Ui, quando isto chegar a Portugal, vai ser a loucura para o melhorio. Mas esta cor eu acho que é lindíssima. É um dourado. Eu quis mesmo comprar este, porque eu queria mesmo um douradinho assim. É em creme, não é? Eu vou fazer uma swatch. Eu gosto muito, muito desta... Ui, tenho que um blito. Gosto muito, muito desta sombra. Já a utilizei várias vezes. Estão tão boas, tão boas, tão boas, que me duram o dia inteiro. Eu coloquei de manhã, macri-me de manhã. Chego à noite a casa e aquilo está perfeito. Mas perfeito mesmo. A cor está exatamente igual como se estivesse posto de manhã. Por isso, eu adorei. E vou comprar as cores todas. Nem que seja uma por mês, mas eu vou comprá-las todas. Ela custou 8,99€ na Policosmética. E está disponível nos hipermercados Jumbo, Continente e nas lojas Policosmética. De seguida, passando para a loja Sephora, o que é que eu comprei por lá? Comprei esta palete de corretores da Sephora. Vou abrir para vocês verem. Isto para abrir é um bocado complicado. Ah, já está. Pronto. Tem assim um... Acho que este é o verde aqui. É. O verde, que como vocês podem ver, não uso porque eu tenho medo de pegar e se as gosto mais. Um corretor... Acho que este é o mais escuro. É. Este é o mais escuro. Lilás e um corretor mais clarinho. Eu, no início, estava um bocado sem ter a certeza se compraria ou não esta palete. Mas comprei porque primeiro tinha que atestar. Porque eu tinha ouvido falar muito mal dela. A dizer que saía logo e que escorria e que ficava ali a notar-se. Pronto. Tinha imensos contra. Mas eu comprei e comigo não acontece nada disso. Talvez seja para alguns truques que eu faço agora. Que aprendi, pronto, no curso, não é? Mas, para mim, eles duram imenso. Eu estou com esse corretor agora. E acho que vocês não veem olheira. Quer dizer, eu gosto da cobertura dele. Não é tipo Photo Ready da Revlon. Eu acho que o de Photo Ready é melhor. Mas gostei. E dá para safar enquanto estamos assim na fase inicial. Pelo menos como maquilhadora. Quase. Maquilhadora, vá. Mas tem piada a dizer já isso, não tem? Eu gosto de usar assim para o despacho. Nos trabalhos de casa que tenho que fazer para o curso, dá para despachar, para desarrascar, quero dizer. Depois, mais tarde, opto por comprar outros corretores e não volto a comprar esta. Mas, para já, estou a gostar bastante dela. Também na Sephora, comprei o desmaquilhante bifásico deles, que é famosíssimo porque realmente é muito bom. Eu própria posso dizer isso que eu já uso, já estou a usar há três dias agora. Eu já tinha umas amostras que me tinham oferecido, duas assim, deste tamanho. E já tinha usado, mas ter o grande é sempre outra coisa. A pessoa só tem que agitar assim, ele fica e dá logo para limpar os olhitos. Isto tira todo o tipo de maquilhagem, principalmente waterproof, não é? E há uma coisa muito boa. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que uma pessoa coloca no disco para limpar. E é só preciso um bocadinho, a maquilhagem se sai de toda. Por isso é que ele dura imenso. Ele custa 6,90€. Já agora, a palete de maquilhagem dos corretores custa 13, mais ou menos. E este custa 6,90€ e valeu a pena e vou voltar a comprá-lo. Eu nunca tive um desmaquilhante tão bom como este. Eu adoro, adoro, adoro. Também na Sephora, mas agora numa das marcas que eles têm lá, a Too Faced. Comprei o primer da Too Faced. Here they are. Pronto. Eu comprei este, o Shadow Insurance. Eu tenho medo de estar a saber pronunciar mal, mas eu acho que é assim que se diz. E este é o Lemon Drop. E porquê é que eu comprei este? Primeiro porque o normal estava esgotado. Não, a sério, de por acaso estava mesmo esgotado. E porque este tem... É tipo o da Urban Decay, que tem uma espécie de corretor. Eu vou-lhes mostrar um bocadinho como é que ele é. E ele custa... E este custa 18€. Vocês estão a ver ali aquela coisinha. Se vocês... Ui, eu estou a ver ao espelhamento e misturarem. Estão a ver ali. Pronto. É corretivo ao mesmo tempo. Corrige. É um bocadinho corretor. Apesar de que eu meto sempre corretor agora, antes da aplicação de um primer, mesmo assim. Eu gosto muito dele. Utilizo todos os dias. Isto uso para nível pessoal e pronto. Quando faço para jovens meus trabalhos de casa, não é nada a nível profissional que ainda não fiz nada. Mas eu acho maravilhoso. E faz durar a maquilhagem todo o dia. E juntando isto com bons produtos, nomeadamente cor color tattoo, realmente isto dura a noite, o dia e a tarde inteira. Tudo. Dura tudo. Por fim, só falta mostrar uma gama. Umas comprinhas que eu fiz de uma marca e uma gama específica. Como vocês sabem, sendo agora, tornando-me maquilhadora, tenho que investir em bons produtos para trabalhar. E eu podia ter optado por outras marcas, mas para mim é das melhores bases que existem mesmo. Eu já experimentei algumas, mas estas para mim são... Paris na Terra. Que são as da Revlon Photo Ready. Photo Ready? Não. A Color Say. Enganei-me. Desculpem. A Color Say. Eu comprei a gama toda, da mais escura à mais clarinha. Estas são da pele mista oleosa, 24 horas. Elas realmente são maravilhosas. Mas eu adoro-as. Pessoalmente, para mim, eu quando a comprei, eu andei meses a tentar comprá-la e... Só que depois estava, não vais comprar o meu dinheiro nessa base, não sei o quê. Só que na altura eu não sabia que ia ser maquilhadora, não é? Mas lá acabei por comprar para mim e não me arrependi nada. Então eu decidi encomendar e comprar, aliás, estas bases da Revlon. Elas estão disponíveis na Marques Soares, a nível de espaço físico. Também sei que online, salvo erro, a Face Colors vende, a Makeup PT e a Neon Cosmetics. Exato. Acho que estas pelo menos vendem. Mas elas custam cada uma 22€, mas neste momento estão com... Eles disseram os preços que estão a 19,90€. Por isso, quem quiser aproveitar e quem quer realmente ter uma pele perfeita, porque esta base dá uma pele de Barbie, se for bem trabalhada. Vão comprar porque elas realmente são maravilhosas e valeram a pena. Outro produto, que também é da Revlon, e foi por isso que eu confundi o Colorstay com o Photoready. É o primer da Photoready, da gama Photoready, que saiu há pouquinho tempo. Eu não sei se já está disponível, assim, na Marques Soares não tenho a saber se já está. E não sei também o preço, porque este foi-me oferecido. Mas é um primer que eu estou com ele aplicado. Ele é maravilhoso, tem pump. O que as da Revlon, as bases, não têm pump. Talvez no futuro venha com pump. Mas eu tenho adorado este primer, estou com ele agora. E tenho posto nas minhas meninas para o trabalho de casa e tudo. Por isso, eu adoro, adoro, adoro. E vou voltar a comprá-lo. Porque vou comprar-lo da próxima vez, porque realmente ele é maravilhoso. E tem, pelo menos na minha pele e naquelas pessoas que eu tenho maquilhado, tem dado resultado. Claro que os silicones são sempre necessários ter, etc. Para maquilhadora, a nível profissional. Mas é bom e eu adoro. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Eu mostrei-vos as minhas comprinhas. Que também vocês viram que alguns produtos dá para ser nível pessoal e profissional. Só basta que tudo seja desinfetado e a coisa é multiuso. Podem dar sugestões para vídeos, que eu agradeço. Volto só a avisar que os tutoriais de maquilhagem, que já me foram pedidos por mensagem, mandaram-me mensagem pelo YouTube, pedirem-me tutoriais, eu faço os tutoriais a partir do dia 30 de Junho, que é quando eu termino o curso. Só aí é que eu acho justo, correto, todos sinónimos fazer. A partir daí, façam-me todos os pedidos que vocês quiserem, que eu faço tudo. Tudo. Dentro dos meus possíveis e tento fazer uma melhor. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é aqui em baixo. Fazer aqui um like. Estar na página do Facebook, seguir o blog. Está a haver um sorteio no blog de 3 produtos da Slick e 2 da Beauty OK. Terminado é 1 de julho, por isso apressem-se que os produtos são espetaculares, novinhos em folha, lindos e vão direitinhos para a vossa casa, porque quem for a vencedora. E é tudo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo vídeo.